Música Diretor de Operação B Timor-Leste, o seu comunidade atua o usabeu o cuidado, Nunei e Marcelo Clabeleçai, vítima. Diretor de Operação na Manutenção e Empresa Pública B Timor-Leste, a lei da Costa Rato, a exigência da comunidade de Barra, que é a capital dele, usabeu a estraga dele, onde foi o impacto da Emacelo Clabele-Retambemos. Existe, não é, é tempo para a BTL se arra o melhoramento, ou isso é para a tabela retâna, ou do acesso B ao dia com pressão de pernação. Rousso, desculpa, a cara que eles aí tem mal o palo, que está se dando com acesso B ao dia, ou é tempo nem lá, a cara que tu for atendente, que tu precisa, tem que ir à consciência para a tabela, a segura aí tem a BNB, e não é, mas, B ela é, mas, a questão, quando é uma, a, tá com a torneira, a torneira para a Itania, mas não será, você parte, se é que ele acessou o BF, ele fala, então, mas, B, para a Itania Mures, B, para a Itaúto, não é, mas, B, para a Itania Mures, a Loura Louraninha, e, mas, outro, precisa ver, então, então, precisa, mas, tá com a Itania, torneiras, tá com a Itania, metrô-contradores, caros que, aqui te ela precisam, atunem o site, o BNB hoje, é, mas, a itania Mures, o BF combinations, o BNB hoje, a lei sumou seus vacir eram roto, e o capital dele, atunem a lei liga ilegalmente, bem, ou, estamos, foi um impacto, vai, mas, é, o BNB também, e, também, tá, foi, mas, que, implementa, também, lei, né, foi, mas, que, está socializado, o 1, que é, das lei, né, e, ano, 2, de 4, né, le, né, e, a que, R, não, mais, foi, mas, que, está socializado, no Ministério, sabe, Aplica, então, se dá o que nasceira mais bem, a nota de carta de notificação, então começa a fazer ou não. Então começa a fazer. Quando a carta de notificação, eu lembro que você a considera, automaticamente a equipe está esforçada para a TEC. Dada uma empresa pública, bem Timor-Leste, estabeleceu uma balcão Iefatintolo, Hanessan, Kuluhum, Comoron ou Colmeira, não é cliente se estabeleceu o custo, nem bela Hanessan. Equipe técnico BTL Mo serviu para a Zona Hamutuk Sanolu e estabeleceu a capital de Lili. O Zona Sanolu identifica cidadão basic atos ruas Magdara Beho ilegal. Abraão Amaral, GMN